Olá pessoal, eu sou o Dario, líder da cidade de Araras e eu vou fazer pra vocês hoje uma mini pizza low carb de brócolis aí eu vou estar cozinhando o brócolis da Crystal Wave como o meu brócolis é congelado, eu vou colocar ele mais ou menos 2 minutinhos no micro-ondas enquanto isso eu vou fazer a massa aqui no meu quick shake tem 100 ml de leite desnavado aí eu vou acrescentar 2 ovos 2 colheres de farinha de aveia um pouquinho de sal e um pouquinho de orégano vou tampar, chacoalhar agora eu vou tirar meu brócolis do micro-ondas já está bem cozido agora eu vou levar a massa pro micro-ondas por mais ou menos 2 minutos e meio enquanto isso eu vou botar lá o meu queijo no fúzio depois de 2 minutos e meio a massinha já está assada aí eu vou virar ela num frato eu vou passar um pouquinho de molho de tomate colocar um pouco de queijo e os brócolis agora como eu gosto bastante de queijo vou colocar mais queijo e um tomatinho pra decorar mais um pouquinho de orégano agora na pizza e levar ela pro micro-ondas por mais 1 minuto pra derreter o queijo depois de 1 minuto de micro-ondas ela fica assim e aí a melhor parte que é a de provar e aí e aí e aí e aí e aí e aí